Pessoal, chegou a hora de comentar os principais notícias e acontecimentos dos últimos dias no nosso tradicional resumo da semana. E pela primeira vez em muito tempo, o resumo da semana não vai começar falando do lançamento de um smartphone, dá uma variada aí. Isso porque, nesses últimos dias, o Elon Musk andou reclamando que foi vítima de espionagem industrial na Tesla. Não foi uma declaração oficial dele para a imprensa nem nada, mas alguns funcionários que não foram identificados vazaram um trecho do e-mail que o chefão mandou ali para o pessoal que trabalha na fábrica, na empresa, nas organizações da Tesla, informando que um funcionário invadiu o sistema operacional da companhia e compartilhou dados sensíveis com terceiros. Ele diz também que não sabe se teve a ajuda de outras empresas ou não, mas ele não descarta essa possibilidade. No e-mail do empresário, ele comenta sobre a possibilidade de outras empresas que querem ver a Tesla morta, e destacando principalmente a galera que fabrica carros movidos a combustíveis fósseis. Afinal, Musk imagina que a sua montadora vai ser uma das principais precursoras do fim do uso da gasolina, focando principalmente em carros elétricos, etc. Para conferir a íntegra do e-mail que o Musk mandou para os funcionários dele, dá uma conferida na descrição desse vídeo que você encontra o post no Mundo Conectado, com todos os links das notícias que a gente comenta lá. O app de mensagens do Android, que é feito pela própria Google, acaba de ganhar uma nova função que é muito interessante. Ele vai funcionar estilo WhatsApp, conectando o seu celular ao computador para você poder usar o aplicativo no navegador que você preferir. Opera, o Chrome, o Firefox, ele é compatível com todos. Essa nova função ainda está sendo liberada aos poucos, e pode ser que você não encontre a opção no seu smartphone. Mas se você acessar o site agora, oficial, do app de mensagens online, você já consegue ver aquela página oferecendo o QR Code ali para você escanear, igualzinho faz no WhatsApp. Só que, né, a função ainda tem que ser liberada no seu app para você poder fazer esse escaneamento do QR Code e usar ele no navegador. O grande diferencial que o app de mensagens do Android traz em relação ao WhatsApp, ou Telegram, ou outros aplicativos do gênero, é que ele incorpora também os seus SMS, ou seja, as mensagens tradicionais que a gente manda de número para número, direto pela operadora, sem precisar de internet, etc. O que pode ajudar, principalmente, se você está sem um 4G na hora, ou se você tem plano de dados para esse tipo de função, porque o pessoal, vamos combinar, aos poucos está abandonando o SMS, mas ele acaba sendo esse agregador. Se o seu contato tem também um aplicativo de mensagens, e você está usando o aplicativo de mensagens, elas são enviadas pela internet, estilo WhatsApp, estilo qualquer outro app. Só que se o cara não tiver o app, ela pode ir automaticamente por SMS, o que pode ser interessante. E a fabricante chinesa de celulares OPPO fez o lançamento de um novo smartphone que faz aquele esqueminha de esconder a câmera frontal para poder ocupar quase toda a frente dele apenas com tela, sem ter que enfiar aquele notch ali em cima, aquele entalhe que tem na parte de cima do celular, que acabou virando um padrão em 2018, mas não é todo mundo que gosta. Inclusive, eu também não sou muito fã daquele negócio. Assim como o Vivo Nex, que é um smartphone que chamou muita atenção por ter a camerazinha que aparecia ali por trás do celular, para você poder usar a câmera frontal, o OPPO Find X segue ali o mesmo estilo, só que ele pega toda a parte de cima do aparelho para você subir o conjunto de câmeras, não só frontal, mas traseira também, dando aí um design bem diferenciado para o aparelho. Além disso, ele é um smartphone topo de linha, vindo com as especificações que se espera nesse segmento. São 6,4 polegadas de tela, é uma tela bem grande, mas naquela proporção um pouco mais comprida, e podendo ocupar grande parte do aparelho sem fazer ele ficar tão grande assim. Ele vem com processador Snapdragon 845 e opções de 6 ou 8 GB de memória RAM. Mas, para quem se interessar, vai ser necessário importar da China, afinal de contas, ele vai estar sendo comercializado só por lá, por enquanto. E agora que a gente começou a comentar sobre o lançamento do celular, tem mais um para falar. A Asus, também no mercado asiático, mostrou o novo Zenfone Ares, um aparelho bem peculiar, no sentido que ele não tem um grande diferencial em relação a outros lançamentos, se inserindo aí num segmento intermediário premium, trazendo só mais uma opção sem grandes diferenciais. Ele conta com 5,7 polegadas numa tela de Quad HD, com ótima resolução, só que numa proporção 16 por 9, apesar da tendência agora ser a tela um pouco mais comprida, ele tem a tela naquele formato um pouco mais tradicional. O processador dele é um Snapdragon 821, que é um modelo voltado para aparelhos topo de linha, mas é de uma geração anterior, afinal, em 2018, a maioria dos aparelhos que estão mirando num segmento mais caro estão vindo com o Snapdragon 845, no caso, a Asus optou por um processador que já foi lançado antes, provavelmente para dar uma barateada extra aí. Ele está sendo comercializado em Taiwan por 330 dólares, o que na conversão atual dá uns R$ 1.250. Só que, de novo, sem previsão de um lançamento global, quem se interessar vai ter que passar pelas agruras da importação. Mas chega de ficar falando só da China, vamos falar de alguma coisa que diz respeito a nós, brasileiros. Afinal, a CNH Digital, a carteira de motorista no seu smartphone, passou a valer em todos os estados do Brasil agora nessa última semana. Ou seja, é para o seu oficial de trânsito aceitar quando você mostra na tela do celular a sua carteira de motorista. Claro que você tem que passar pelos procedimentos adequados e legais para tirá-la gratuitamente. Você precisa já ter uma CNH impressa e procurar as informações ali no órgão competente do seu município. A gente tem um vídeo que está embedado no post no mundoconectado.com.br, onde você confere ali um passo a passo de como tirar a CNH digital. Então, como sempre, a gente volta a enfatizar. Não deixa de dar uma conferida nesse post no Mundo Conectado, no nosso post do Resumo da Semana, onde a gente tem ali a lista das notícias que a gente está comentando e vocês encontram essas informações extras para se aprofundar em cada assunto. Na semana passada, a gente queria saber de vocês se vocês estavam empolgados com a volta da Huawei para o Brasil, de maneira oficial, para vender os smartphones dela por aqui, sem obrigar a galera a ficar importando. E o resultado geral foi que o pessoal está bastante feliz com a vinda da Huawei, porque ela está com moral entre os brasileiros. Afinal de contas, num total aí de 84%, mais ou menos, 85%, são pessoas que querem smartphones que sejam ou high-end ou intermediários da marca. O high-end ainda saiu na frente com 42,20% e ficou ali em primeiro colocado. Em segundo, com 41,8%, ou seja, quase 42%, foi a galera que quer um aparelho intermediário da Huawei. Mas o pessoal que quer um aparelho de entrada ainda somou 11%, levando para 95%, 96% as pessoas que querem um aparelho Huawei. Apenas 4% dos participantes disseram que não ligam e não se interessam pela marca. Ou seja, Huawei, você é muito bem-vinda de volta no Brasil. A gente agradece quem participa das nossas enquetes e então promove também mais uma. Com essa vinda da CNH digital, que agora vale em todo o território nacional, a gente quer saber de vocês se vocês já tiraram a sua, se você já tem a sua versão digital da carteira de motorista. A primeira alternativa vai ser sim, eu já tirei e já usei, inclusive já andei mostrando por aí no oficial de trânsito, alguma coisa que precisou. A segunda opção é sim, eu tirei, mas nunca precisei usar, ainda uso bastante a impressa. A terceira opção é não, não tirei ainda, mas vou correr para tirar o quanto antes, estou aqui com esse plano. E a última e quarta opção é não, tirei, não tenho pressa de tirar, não quero saber de CNH digital. Vocês participam da enquete acessando o post no mundoconectado.com.br que está linkado ali na descrição desse vídeo. Bom galera, esse foi mais um resumo da semana, a gente agradece quem pôde assistir, como sempre pede para se inscrever no canal e marcar ali o sininho para você ser notificado dos novos vídeos, às vezes passa batida, a pessoa até queria assistir e acabou não sendo notificada, não é mesmo? Então fica aí a dica. Lá no mundoconectado.com.br, no post do resumo da semana, vocês veem a lista completa das notícias que a gente comentou, se quiser se aprofundar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom fim de semana. Lá no mundoconectado.com.br, no post do resumo da semana, Lá no mundoconectado.com.br, no post do resumo da semana,